Ai, estou sentindo a falta de você. Andaki, 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 não tenho nada a ver. Andaki, 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 andaki. Amin, estrada! Hellou, MyDar! Eu comecei com o Hellou MyDar! Menina, deixa eu tirar meu óculos do Daniel Di behaviour. Entrei até homenageando ele hoje. Olha que linda ela. Toda no azul. Gente, se eu não falar que eu falar o sério, eu falo o que eenão, meus amores. Eu tô chocada em Cristo, gente. gente, olha essa máscara, Carlito veste, ele não vai fazer pra vocês porque é inédita tá, mas eu tenho que chegar segurada tá usando álcool em gel, bichas, viadinhos poques, vocês tão usando as coisas que pediram pra usar? Essas aqui tão à venda, ó lá no arroba é só entrar em contato com a gente que a gente vai vender pra você, se você for bonito tem desconto, se mandar rolando tenha mais desconto ainda se morar aqui perto tem mais desconto ainda, se for feio a gente acrescenta 70% em cima tá bom? Hoje eu vim aqui pra quê? Resolver problema alheio, que a coisa que eu mais gosto de fazer é cuidar da vida dos outros, né gente? Deixa eu arrumar o mic aqui que eu botei o mic errado, enquanto isso roda a vinheta que tá no ar mais um me ajuda a te ajudar Música 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 Queridas, e essa semana vocês não sabem, tá? Mas é só babado atrás de babado do me ajuda a te ajudar deixa eu botar aqui meu novo notebook e a gente vai ler os comentários, se você tem um depoimento pra mandar um pedido de ajuda, Joelma Joelma não, é Verônica meu nome, Verônica me ajuda porque minha vida tá uma merda, você conta aqui embaixo nos comentários que se, mesmo que eu não te ajude eu vou tirar com a tua cara, isso é certeza tá bom? É necessário, vamos lá gente vamos começar a ler essa merda aqui que tá cheio de gente passando dificuldades na vida porque a quarentena tá afetando as gays, viu? Ah, a quarentena tá afetando todo mundo eles botam justificativa na quarentena vamos ajudar essas homossexuais Lip Interativo mandou assim, a primeira do Lip é assim, ó Verônica Oi Estou com 22 anos terminando a faculdade e não arrumo um boy e aí? Meu amor, você tá com 22 anos e terminando a faculdade primeiro você presta atenção no canudo da faculdade depois você vai atrás dos outros canudos tá bom? Primeiro a senhora se forma a senhora seja alguém na tua vida, bicha a senhora não vai depender de macho pra fazer nada na sua vida né? Então, a primeira senhora pega no canudo certo aí depois a senhora sai pegando no canudo errado até o momento que vai vir um canudo certo pra senhora né? Aí a senhora vai tá diplomada a senhora vai ser feliz aí se não for feliz com ninguém vai ser feliz sozinha pelo menos vai tá formada vai poder botar lá no currículo formada que quando você manda currículo pra empresa você não bota namorando tal boy você bota formada em engenharia em educação física que rola ontologia igual eu essas coisas entendeu? Um beijo pra você espero que eu tenha te ajudado até a próxima é o Ryan Ryan Jackson Jr. O Ryan é o menino lá de Belém, não é? Oi, Ryan eu só acho tão bonitinho, sabia? Tô com coisinha sem vontade de apertar Verônica, me ajuda a te ajudar vamos tentar não consigo gostar de outra pessoa depois do meu último relacionamento ih, gente acho que fui tão magoado que todos os sentimentos que eu tinha se acabou ah, bicha virou a frose do Pará vai me dizer gelada ela ai, bicha pra fazer cena, viado o que eu faço pra poder confiar em alguém novamente e tentar algo sério ah, viado eu vejo tu postar um monte de foto usada sem camisa primeira coisa para de ser piriguete na internet que eu vejo seus posts eu te acompanho no Instagram 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 tá para de fazer a piranha é a primeira dica que eu te dou depois faz umas rezas bravas não sei você vai conseguir encontrar alguém sim tem que dar oportunidades pras pessoas que estão ao teu redor que depois vai dizer assim ai, o grande amor da sua vida pode estar ao seu lado isso é muito verdade isso às vezes acontece tá ou você mora em Belém ou mora em Santa Catarina o amor da sua vida pode estar no sul procura que uma hora você acha tá se não achar também vai ser feliz sozinho beijo pra você canal do mago mandou assim pra gente Verônica como administrar 4 boys tô falhando na missão não, não pra começar basta a jacu, né 4 boys, bicha acho que é muita coisa pra senhora administrar principalmente numa quarentena né com certeza o álcool em gel e a máscara não tá nem usando né porque pra administrar 4 máscara não tem nem tempo pra colocar a máscara no meio da cara mas enfim, bicha isso aqui é pra fazer inveja nos outros? nem belíssima a senhora é pela foto que tá ali não sei se os boys que tão aí que a senhora são ai, ai, viado acho que a senhora mandou isso aqui só pra dar um shade mesmo que não tá ficando com nenhum dos 4 acho que os 4 tão dando coelho na senhora e a senhora veio aqui pra se passar por cima 4 boys, viado em plena quarentena nem ativo, tem mais as passivas tão ficando com as passivas para de fazer cena, bicha Christian Veiga mandou assim, ó Verônica como eu faço pra encontrar uma namorada sou muito tímido Christian Veiga um menino hétero aqui? gente, tá acontecendo muito no Me Ajuda Te Ajudar eu tô começando a gostar disso vou fazer esse quadro aqui só pra héteros héteros oi gente como eu faço pra encontrar uma namorada sou muito tímido bebida negócio do álcool deixa a gente soltinho deixa a gente feliz enche a cara se você não conseguir arranjar alguém pelo menos passar uma vergonha dar um PTzão daquele legal você vai então enche a cara mesmo vai pras boates ah, não tem boate agora conhece pela internet não sei se você já ouviu falar num aplicativo novo que lançaram ai, tô até tentando lembrar aqui agora Bate Papo All é muito bom eu entrei essa semana pra dar uma conversada é muito interessante tá mas se for marcar encontro usa máscara e álcool em gel tá bom meu anjo me ajuda a te ajudar mas o que a gente tem? Verônica bicha, bicha gritou botou em letras garrafais aqui ó meu amor é sincero não duvide eu quero saber porque a minha vontade de transar reduziu devido às frustrações da vida tô na fase do nem me importo bicha, a senhora não tá transando porque não tem quem pegue e daí a senhora tá querendo botar a culpa que não tá dando vontade não tá dando vontade porque não tem ninguém comendo esse cozinho que você chama de corinho que você chama de cozinho tá deixa eu dizer fiquei nervosa aqui agora reduziu as frustra... devido às frustrações quais são as frustrações? é nessa parte mesmo que eu fiquei mais curiosa porque eu gosto de saber da vida dos outros amor, não tá transando não transa vai assistir uma série vai assistir um filme a gente não depende do sexo pra poder viver não vocês são muito muito da putaria pelo amor de Deus sai desse canal se inscreve vai pra uma igreja vai objama gospel pelo amor de Deus vocês só pensam nessas coisas dê-me livre Evely Cardoso Evely não tem um N é Evely por que é tão difícil é só um boy hétero que também seja fã da Joelma? amor existe um negócio chamado tem que preencher um formulário pra ser fã da Joelma não sei se já te falaram isso mas existe no negócio gay ou tu tem que botar bicha ou biserrima ou biserrere que é o caso da maioria dos fã da Joelma não tem hétero não os que tem acho que estão meio que fingindo ou tem tem? tem um pouco tem um pouco o menino que tava aqui falando com a gente vai ali responde o comentário dele fala oi gatinho vamos tecer manda pra ele aí vocês trocam um facebook um orkut vocês vão lá conversar no MSN entendeu? chama a atenção dele e é isso talvez dê certo chama o menino ali vamos fazer um date aqui online tá bom? beijo pra você Indisposta ai adorei o nome do canal Indisposta manda assim Verônica Diva Deusa grega perfeita para de me seduzir seu louco amo você também te amo depois dessas tô com problemas tá? conta pra gente há um tempo eu fiz um melhor amigo hétero há um tempo eu fiz um melhor amigo hétero ah entendi demorei demorei pera é que eu ainda não sou atualizada fiz tal pessoa é porque fez mesmo foi lá e teve um ele é super carinhoso ótimo não tem problemas com masculinidade e afins gosto de héteros assim adoro acontece que no meio de todo esse rolo eu acabei me apaixonando por ele ai biça o problema do viado é que ele se apaixona né é quando Deus resolveu fazer é que Deus fez o homem safado Deus fez a mulher vai dar vai doça ai Deus foi lá fazer o viado Deus falou vou ter que botar uma coisa aqui botou coração mole fraquíssima né dependendo do tamanho da rola do mesmo então é assim é pra achar a primeira vista mas enfim ó eu tô perdida o que eu faço beijos e amo você indisposta gata eu não sei nem o que te dizer viu ele é teu continua sendo teu amigo você sentou mas a amizade continuou ele ainda frequenta isso ainda frequenta ele bicha continua a amizade tenta aí voltar né pelo menos recuperar o que você já tinha antes ou se assume pro boy e fala gato tô apaixonado por você gostei da sentada vamos tentar alguma coisa ou em off ou falar pra todo mundo mas o boy é hétero bicha a senhora se lascou a senhora fez uma merda tão grande com a sua vida só pra te dizer que a senhora tá na merda mesmo tá bem ferrada mesmo bem o extrato da merda é a tua vida ultimamente tá bom mais um beijo pra você vai dar tudo certo seguro no amor de Deus e vai Isaac Martinez é o biscoiteiro do Instagram inclusive é sobre isso que ele mandou Verônica me ajuda toda vez que eu vou fazer um story no meu Instagram pode divulgar não acho ruim não vou te divulgar não Isaac o meu o meu o meu peru ah tá o meu pinto ai o meu pinto quer sempre aparecer o que eu faço observação amo você eu sei que você me ama o que você viu curtindo minhas coisas lá no Instagram inclusive eu também gosto das suas fotos vou dizer das suas publicações que tu vai fazer umas fotos tu faz foto vendo série mas já tá meia bomba né eu acho aquilo muito interessante o café da manhã vai fazer uma foto tem que pegar a xícara mas tem que pegar meia bomba ali do mesmo jeito eu vejo sabe o que é isso bicho é o negócio do aparecer do querer se aparecer né tem gente que exibe corpo tem gente que faz uma piada eu vou lá e posto uma foto uma vez no mês só pra dar uma bombada naquele Instagram que eu fiz o que mexo inclusive me siga Verônica a oficial lá tem muita coisa boa pra vocês verem minhas fotos tá Isaac é isso continua postando porque a tia Verônica continua gostando dando likes tá bom beijo pra você tchau Ana Paula Guimarães pra você Verônica por que vocês estão gritando tanto no meu nome na hora de mandar uma mensagem seja menos maravilhosa por favor tem como não não tem como só tem essa aqui mesmo amiga me ajuda amiga não nunca te dei essa intimidade pra você me chamar de amiga seja de menos amiga minha minha amiga minha me ajuda puta merda estou sem namorado sem contatinho não sei o que tá acontecendo tá acontecendo um negócio que eu não sei se prestou atenção é pandemia as pessoas tão morrendo tá tendo um negócio do coronavírus você já ouviu falar? tá acontecendo morreu mais de 50 mil 60 mil não sei quanto morreu um monte de gente vai cuidar da tua saúde cuida da tua vida o que você quer com contatinho no meio da pandemia vai usar máscara vai usar álcool em gel vai fazer o exame da covid pra ver se deu cuida um pouco da tua vida depois vai aparecer depois da pandemia se não aparecer você procura uma benzedeira uma macumbeira você vai na igreja não sei o que você pode fazer pra tentar arrumar alguém pra ter essa tua vida porque essa tua vida também tá uma merda tá bom? beijo pra você Eduardo Bruno mandou pra gente Verônica meu anjo me ajuda tem um monte de boy correndo atrás de mim ai bicha fuleira falsa um monte de boy correndo atrás de mim só que eu não quero nenhum eu não achei um que faz o meu tipo deixa eu te dizer se isso for verdade se tiver um monte de boy atrás de você se não quiser nenhum deles manda pra mim primeira coisa segundo é bicha tem um monte correndo atrás nenhum faz o teu tipo o teu tipo é o que? é um George Clooney? é um bad pizza? é um Tom Cavalcante? eu não sei o que ser é um tiririca bicha conta aí pra gente no próximo vídeo que eu comento que eu faço um namoro com o Eduardo Bruno tá bom eu me ajudo a te ajudar bicha tem um monte atrás de ti viado não tem cara de que nem pegar ninguém que é mais parado que a água do Poço da Samara mas enfim esse foi o Me Ajuda Te Ajudar de hoje eu espero que vocês tenham gostado se não gostado se não gostado não se não gostaram Deus me gritaria tá bom meu anjo me ajuda a te ajudar se você tiver um desabafo pra fazer você bota aí embaixo ah Verônica tal pessoa me largou o que que eu faço ah Verônica me ajuda a resolver essa equação aqui que eu sou boa de cateta hipotenusa eu sou fera manda embaixo que eu resolvo pra vocês o PT igual a 142752 só mandar tá bom que a gente se encontra mais uma vez daqui um dia com mais um me ajuda a te ajudar dia 18 hein dia 18 às 8 tem 24 horas ao vivo aqui nessa bagate e vai ser uma loucura tá bom se tiver a chamadinha já editada bota aí pras pessoas ver e daí já finaliza o vídeo que eu vou vazar daqui que eu não aguento mais beijo gente tchau os anel tchau tô com fome agora